Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e hoje nesse vídeo resolvi trazer pra você aí que tá com um cachorro na sua casa com a barriga inchada. Nesse vídeo eu quero abordar com vocês as principais causas que tem uma solução doméstica. Tenho observado muito nos meus comentários ali que muitos de vocês estão localizados em regiões que não possuem médicos veterinários ativos. Regiões que muitas das vezes não possuem um aparato veterinário público, tampouco um aparato veterinário particular. Por isso resolvi trazer aqui nesse vídeo um esclarecimento falando a respeito das principais causas que você pode solucionar na sua casa. Eu acho esse vídeo muito importante porque acontece que muita gente busca na internet por soluções e muitas das vezes essas soluções acabam não enquadrando dentro do quadro do seu animal, perfeito? Então nesse vídeo você vai entender o que pode estar acontecendo com o seu animal, quais são as medicações que você pode usar e se você pode ou não tratar o seu animal aí na sua casa. Vamos lá! Primeiro, eu quero salientar que eu tenho um vídeo aqui na Pet Afeto, eu vou deixar aqui no card, falando sobre as principais causas da barriga inchada no cachorro. A gente já falou nesse vídeo sobre problemas com verme, problemas cardiovasculares, problemas hepáticos, problemas de doenças infecciosas. Falamos também sobre problemas ali de torções gástricas, né, que também pode acontecer, acúmulo de gases, entre outras coisas. Dentre todas essas doenças, a gente normalmente tem ali como principal sintoma a dilatação gástrica, a dilatação da barriga, a dilatação do abdômen, perfeito? Agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as causas mais comuns. A primeira delas é o verme, né, um animal que ele não é devidamente vermifugado, ele tende a acumular vermes ao longo do intestino. Normalmente, o que eu indico, um cachorro que tem acesso à rua, contato com outros animais, deve ser vermifugado pelo menos duas vezes no ano. Isso é muito importante pra prevenir o alcumum desses vermes, né. Com relação a marcas, né, eu sou muito adepto às marcas que combatem não só os vermes principais ali, como também combate a giardia, né, por exemplo. O Relfine, o Drontal, são ótimos exemplos aí de vermifugos que você pode estar optando pro seu cachorro, tá certo? Partindo desse princípio, também a gente pode falar sobre problemas, né, referentes a pulgas e carrapatos. É muito comum a gente observar algumas doenças transmitidas por esses ectoparasitas que causam ali problemas de inchaço na barriga do animal. Por isso, é muito importante, por fins não só preventivos, como tratamento também, você fazer regularmente a administração de ectoparasiticidas no seu pet. Seja cachorro, seja gato. Nexguard, Capstar, Simparic, são exemplos de ectoparasiticidas. Se você não faz o controle de pulgas e carrapatos no seu animal, faça não só no seu animal, como também no ambiente onde o seu animal está, como também nos outros animais ali que tem contato com ele. Perfeito? Também tem um vídeo aqui na Fete Afeto, eu vou deixar aqui no card, falando melhor sobre como combater ali ectoparasitas, tá bom? Então, depois, dá uma olhadinha lá pra você se tornar ali um perito, uma perita no combate dos ectoparasitas, certo? Uma outra causa muito comum é o acúmulo de gás dentro da barriga do animal. O que que normalmente acontece? Eu vou desenhar aqui, ilustrar pra você uma situação. O seu cachorro é um filhote, muito eufórico, gosta de comer e brincar. O que que acontece? Muitas das vezes, o seu cachorro está passando por um processo digestivo que demanda um tempo. E se você libera ele pra brincar antes desse tempo, pode acontecer dele fazer uma má digestão e acabar inchando também. Por isso é muito importante você diminuir esse mau hábito e, se acontecer do seu cachorro ficar com a barriga inchada, levar ao veterinário. Nesse caso, não tem muito o que fazer. Por isso que há fins preventivos, é muito importante você não deixar que isso aconteça. Caso não haja um acesso rápido a um veterinário, normalmente eu indico a simeticona ou luftal. Você pode dar pro seu animal ali, vou deixar aqui a dosagem, você pode dar pro seu animal por ali 3 dias e ver como que ele responde. É claro que isso eu tô falando de um filhote, não tô falando de um cachorro de grande porte, um cachorro mais idoso. Em alguns casos, como por exemplo no filme Marley e Eu, o Marley teve uma torção por conta ali da idade. A torção também pode acontecer quando o animal tem esse tipo de hábito. Então pra que isso não ocorra, é muito importante você levar em consideração essas medidas preventivas. Bom gente, uma coisa que eu quero salientar e é importante que você entenda, é que o acúmulo de gases no abdômen do animal, ele é um sintoma. Ele não é uma doença em si. Normalmente uma doença, ela tem ali junto com ela, acarretada vários outros sintomas e pode acabar levando o seu animal a uma situação mais grave. O acúmulo de gases é só uma delas. Bom, se o seu cachorro já está com gases no abdômen, já está com esse problema, é claro que o ideal seria levá-lo no veterinário. Nesse vídeo eu trago pra você as principais doenças que você pode tratar e prevenir nos meios domésticos aí, no que tá no seu alcance. Mas por exemplo, falando de uma cardiopatia que pode levar a esse aumento abdominal, não tem muito que você faça aí na sua casa. Muita gente fala aí da furosemida, que é um diurético que diminui o inchaço abdominal, porém a gente tem que tomar muito cuidado com o uso dessa medicação. Até porque é um diurético que pode abaixar a pressão arterial do seu animal. O animal pode virar óbito muito rápido. Outro tipo de problema são os tumores abdominais. É muito comum a gente observar tumores no fígado, no intestino, no estômago. E também, na sua casa, você não vai conseguir resolver esse problema sem que você diagnostique por meio de uma consulta no veterinário. Que tipo de tumor que é? Se é maligno, se é benigno, perfeito? Se vai ser utilizado ali meios de quimioterapia, radioterapia. Se é um tumor que necessita ali de uma intervenção cirúrgica. Por isso, é muito importante você saber que normalmente doenças mais graves trazem consigo outros sintomas. E que se o seu cachorro tem mais do que uma barriga inchada, não é um quadro que começou ontem ou começou hoje. Então não existe muito que você faça ali. Ainda mais se ele tiver algum outro sintoma associado. Tá certo? Lembrando que eu vou deixar aqui no card um vídeo falando melhor sobre as causas. Eu só recomendo que você assista pra você entender muito mais ali do que eu tô falando. Perfeito? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente agora tá muito mais ativo na questão de responder os comentários aqui dos inscritos do canal. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Compartilha com um amigo seu esse vídeo. E me segue lá também na rede social vizinha. Gente, muito obrigado pela atenção. Desejo toda a melhora do mundo pro seu animal. E até uma próxima.